Já na Câmara de Rio Branco, o convocado foi o secretário de Serviços Urbanos, Francisco Cesário Braga. O assunto em pauta é a morte por acidente de trabalho de um gari. Os vereadores querem saber por que as denúncias feitas pela categoria não foram averiguadas pelo município que controla o serviço de coleta de lixo aqui na capital. O vereador Rodrigo Pinto quer a presença do secretário de Serviços Urbanos, Francisco Cesário, na sessão do próximo dia 21. Depois do acidente que matou o gari José Vanderlei da Silva, a prefeitura não falou sobre o assunto. Nesta terça-feira, faz uma semana da morte do trabalhador, que teve a cabeça esmagada entre o caminhão de lixo e o basculhante. Sem um dos ganchos, a caixa coletora virou, acertando de cheio José Vanderlei. O gari ainda ficou sete dias em estado de coma, mas não resistiu. A empresa Tucano, responsável pela coleta de lixo da capital, também será convocada para a sessão extraordinária. Nós temos que identificar, enquanto poder legislativo, quem é o responsável. Então, quem está deixando de cumprir a lei de concessão pública. Se é a prefeitura fiscalizando ou se é a empresa de transporte, a precariedade da qualidade do atendimento e dos equipamentos, como caminhões, os camburões, enfim. Tudo que detém a questão da limpeza urbana. Os vereadores vão chamar os garis, ou a representação da categoria, para que eles possam denunciar na Câmara a falta de equipamentos de segurança e os equipamentos dos caminhões, se funcionam corretamente. A Secretaria de Serviços Urbanos deveria fiscalizar a situação da empresa contratada. Numa provável ação de indenização, o município pode responder solidariamente com a Tucano. O gari que morreu tinha 30 anos de idade e dois filhos menores.